Fala galera, seja bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o Galaxy Fight, um jogo de luta lançado pela Sunsoft em 95 para os arcades, para o Neo Geo e também para o Saturno e para o Playstation. Bom, hoje nós vamos jogar a versão do Sega Saturn. Esse é um jogo de luta criado pela Sunsoft como eu disse, e essa Sunsoft ela não fez muita fama fazendo jogos de luta, na verdade ela fez a maior parte da fama dela na época do Nintendinho, fazendo ótimos jogos de aventura, como Batman, Batman Return of the Joker, Faster Quest, Journey to Cilius, tantos outros, Blaster Master, muitos jogos legais. Mas na geração 32-bits a Sunsoft já teve que se reinventar, então ela começou a produzir jogos de outros estilos, e é aí que apareceram alguns jogos de luta produzidos por ela. Galaxy Fight foi um deles, assim como o Waku Waku 7 também que já mostramos aqui no canal. Bom, vamos conhecer esse game um pouco melhor? Porque ele, já mostramos aqui como eu disse, o Waku Waku 7, e o Waku Waku 7 é considerado por muita gente um sucessor espiritual desse game aqui, o Galaxy Fight. Então seria interessante a gente conhecer melhor esse game, não é? Bom, esse jogo aqui não faz uso de nenhum cartucho de memória RAM, ele funciona direto no Saturno, você pode baixar sua ISO ou comprar o jogo original por aí, né? Então você pode jogar ele naturalmente no seu Saturno, sem problema nenhum também. Ele foi lançado nos Estados Unidos e no Japão, então você encontra versões desse jogo nas duas regiões. Ele também tem no Playstation também, e é um jogo praticamente idêntico, com pouquíssimas diferenças, né? Bom, vamos conhecer logo esse game? Vamos deixar de baixo papo? Então vamos lá contigo. E aí estamos na tela de escolha dos personagens, temos aqui 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personagens, ó. Temos aqui personagens bem estranhos, né? Alguns deles, alguns humanoides, né? Outros monstros aqui, né? O Rolf, ele é tipo como se fosse o Ryu do jogo, né? E esse Kazuma é como se fosse o Ken do game, né? Sempre tem, né? Mas hoje vamos jogar com a Rumi, ela é bem legal, vamos lá jogar com ela. E aí, ó, começou, hein? A minha versão é japonesa, então vocês vão ver os textos ali todos em japonês, né? Não tem jeito, né? A Rumi, ela tem uns golpes bem roubadinhos aqui, ela tem a bolinha do banco, uma espécie de bolinha do banco, e tem uma sequência de soco sensacional também. Ah! Esse jogo aqui também é conhecido pela dificuldade bem apelativa, né? O jogo é bem roubado, essa que é verdade, né? Ah, desgraçado. Então o negócio é que não dá mole, eu já estou dando muito aqui. Nossa! A máquina já começou dando cartão de visita, né? Ah, desgraçado. Eu vou acertar lá também com ela, ó. Uma grande atração que eu fiz. Ah, eu pensei ter descoberto ela disso. Vai ficar só defendendo, maldito? Oh, porra. Ah, maluco, vai ficar só roubando, cara. Vai ficar só estourando meus golpes. Fiche. Olha só como é que ele faz, maluco. Ah, roubado, maluco. Pô, eu pensei que eu consegui ganhar já na primeira luta, já. Vamos lá, mais uma. Já viro que o jogo não é nada fácil, né? Quem quiser se aventurar por ele, já fica avisado. Defende não. Isso, bolinha do banco. Quando pega esses 3 hits ali é muito bom. Eu pensei que ele fosse me ganhar de novo, cara. Que chato, cara. Esse é só o começo. É só o começo do sofrimento, né? Ainda vai ter muito sofrimento ainda. Ah, desgraçado. Cabeça de lata. Opa. Esse garoto tem um chifre. Eu acho que tem síndrome de unicórnio, né? O Halvan. Toma, bolinha do banco. Ah, maldito. De que seja. Toma. Ah, pô. Vai ficar fazendo só isso. Desgraçado, cara. Só na bandinha, então. Uma coisa interessante é que esse jogo aqui não tem o tradicional, né? Soco, chute de diversos níveis, né? Fraco, médio e forte. Não. Ele usa um padrão assim, ó. A, B e C. É o golpe fraco, o golpe médio e o golpe forte. E o Z, né? Que seria o dedo, né? O gel eu acho que é só pra... Deixa eu ver aqui. Eu até esqueci. Eu acho que é... Antes de eu falar bobaia. Não sei se é pra provocar. Acho que é pra provocar. É, pra provocar. É isso mesmo. Que seria o botão Z. Que é o Z aqui no Saturno, né? É o botão de provocar o inimigo. Bichinho chato, mano. Fica só pulando e tá com a magia. Desgraçado. Isso. É bom que ela pega isso aqui, ó. Ah! Um pegou. Ela ficou pulando igual um coelhinho. Pegou o que eu quero. Soquinho embaixo e depois... Três magias pra frente com um soco. Assim como o A4-7, o jogo tem uma pegada assim... Bem forte no humor, também, né? Tanto no design dos personagens como nos golpes. Algumas comemorações, né? Uma coisa bem incômica, assim. Até essa corridinha da mulher... Correndo pra frente fazendo barulhinho de coelhinho pulando. É... 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 Cômico, né? Ah! Escapou do último, cara! Ah! Caraca, eu devo ter que errar os golpes, cara! Oh! Legal também, ele tem um reflexozinho ali, né? Dos personagens na água. O jogo é bem bonitinho, cara. Pra um jogo de 95, né? Ele é um jogo bem bonitinho, bem feito. As animações também são caprichadas. E como eu disse, ele não faz uso de nenhum tipo de cartucho de expansão de memória, né? Ha! A mulherzinha pulando é hilário, cara! Ela pulando aqui na frente. Pena que não dá pra... Ó! Acerta, maldito! Ela se apelar com a Rumi! Rumi! Ah! Ahahahahaha! Bola! Não! Boninho! Caraca, tá sendo soco! Caraca! Agora foi brabo! Isso! Ah, porque não pegou! Caraca, ele corre e manda esse foguinho! Arrumpa sangue pra caraca, maluco! Pegou! Agora fica fugindo, né? Uhuhuhuhu! Maneiro soco! E aí? Vamos enfrentar esse... Esse malandro aí com jeito de... Cantor de Hip Hop! Vambora! Ah, não! Esse carinha é chato, cara! Ah! O que tem que rola é tipo um Custom Combo, né? O Shen Combo do Darkstalker também, né? Pena que é bem limitado, porque o jogo tem poucos botões, né? Uhuhuhu! Pegou! Aceitou! Uhuhuhu! Vai pra lá, Cantor de Hip Hop! Ah, não! Tem hora que sai de soco, cara! Essa bolinha do Blanco! A bolinha do Blanco faz exatamente como a bolinha do Blanco é mesmo, né? É... Segurar pra trás, dois segundinhos, frente e soco, né? Ah, quando pega esse combo é lindo! Ah, 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 ah! Vai embora tudo, mano! E aí? É a parte curiosa do game, né? O bônus, a gente vai enfrentar um personagem chamado Bonus Cool, né? Pra quem assistiu o vídeo do Warcraft 7, já viu que esse personagem também aparece lá, né? E esse personagem é uma sátira ao Ryu, né? Ele tem os mesmos golpes do Ryu, cara! Tem magia, horror, hip hopper... Só que ele é um saco de puncada, cara! Igual aquele dos lutadores que ficam treinando, né? Ah, 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 ah! Ele dá horror, dá helicóptero, ele fica girando! Ah, ah! No Waku-Waku-7 até a pose de vitória dele é zoando a pose de vitória do Ryu também, é bem engraçado com esse personagem. Não me engano, ele tem macete pra jogar com ele. Não sei se aqui tem, mas no Waku-Waku-7 eu tenho certeza que tem. Mas é bem divertido, bem engraçado essa zoeira que fizeram aí. É só homenagem ou sacanagem, não sei dizer ao certo. Ah, 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 ah! 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 Toma! Vai embora logo, bônus! Ah, 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 ah! E aí? Vamos lá? Agora a Yuri, a Jury. Eu tinha escrito Jury, mas eu acho que lê Yuri, né? Mas eu acho que a pronúncia é essa, não sei. E ela é tipo uma roqueira, né? Como se a gente estivesse num show dela. Vem ali a plateia, como se ela fosse uma cantora de rock bem pesada ali. E ali a gente estivesse no show dela, galera. Batendo cabeça vendo o show dela ali. No meio do show ia ser legal, né? Um show de rock é assim. E aí não faz o show de música e depois termina com pancada ali. Todo mundo quer ir na pancada ali no palco. Só que ela é chata e ela tem um combinho bem roubado, essa mulher. Eu pego... Ah! Outra coisa interessante do jogo, não sei se você reparar, né? Ah, eu vou ficar fugindo. Falta 5 segundos. Sai. É que o cenário não tem fim, né? Você não pode ficar andando pro lado direto. O outro jogo que fazia isso também era o Tekken, né? Também tinha cenários infinitos, né? Para as laterais. Você podia ficar voltando sempre, né? Não sei qual dos dois jogos veio primeiro, né? Mas é uma ideia que os dois jogos compartilharam, né? Sendo que o Tekken é um jogo de luta 3D. E o Galaxy Fight é um jogo de luta 2D, né? Nossa! Olha a sequênciazinha dela, cara. Eu ia fazer o negócio. Pegou errado, cara. Tem que pegar esses 3 socos dela, que é o golpe que tira mais sangue dela. Ah, deu bando. Isso. E vamos até o final. Não quer não, mano. Não quer brigar, não. Ah, ela adivinhou, maluco. Ah, que isso, mano. Olha aí. Um segundo, um tempo, cara. Ficou defendendo até. Defendendo e roubando. Muito miserável, cara. Essa mulher é chata. Sentindo que vai ser o primeiro continue. Esse aqui é um dos jogos que eu não consigo virar. Nem na minha época a hora eu conseguia virar ele dando... Sem dar continue. Sem dar alguns continues, cara. É um jogo que eu considero meio difícil, meio roubado, né? Realmente o último chefe é roubado demais, cara. Eu tinha feito uma primeira captura desse game. Só que o áudio não ficou legal. Aí eu tô fazendo ela de novo, né? O áudio ficou muito ruim. Ficou praticamente sem som o jogo. E a minha voz ficou alta demais. Até estridente, né? Então eu tô fazendo uma nova captura jogando esse jogo de novo. Olha que sacrifício, né? Pra poder trazer esse game pra vocês. E aí o personagem que seria o correspondente ao Ken desse jogo, né? O Kazuma. Ah, é como vocês podem esperar. Ele tem também o seu Rory também, né? Ó. Já é o cartão de visita dele, ó. Já é um personagem também roubadinho, velho. O cenário lembra um pouco do Haomaru, né? Do samurai que ele não lembra. Essa chance aqui. Só que não dá pra cortar, né? Ou dá. Dá pra quebrar. Acho que dá pra quebrar sim. Pega tudo. Isso. É bom quando pega tudo, cara. Toim. 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 Ai. Uhul. E aí ele deu mole. Ele não costuma dar esses moles assim, não, cara. Ele aguarda-se tão facilmente. Toma. Ai. O que é que ele tomasse? Olha a maldade no coração, ó. Deu um. Ó, quebrou. Maneiro. Ah. Nossa. Ah, o Rory sempre me lembrou um pouco a Felicia, né? Por causa dessa roupinha assim. Meio de bichinho, né? A Felicia um gatinho. Ai. E a Rumi tipo um coelho, né? Nossa, mãe. Que isso? Caraca, mano. Ah, bolou. Que isso, cara. Só pegou o tempo do Rory ali. Caraca, o helicóptero dele. Vem girando com as espadas ali freneticamente. E não começam a não aceitar nada, cara. É um problema sério. O cara com metade do sangue num Rory do cara dele. Pelo amor de Deus, né? Vamos roubar menos. Isso. De novo. Era tudo. Põe, põe, põe. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Dei sorte. Agora um golpe de sorte, né? Ele aceitou. Ele podia ter defendido e me dado um Rory e não acabava a luta, né? Ainda bem que ele deu esse mod. E agora vamos enfrentar aquele que é considerado, né? O correspondente ao Ryu do jogo, né? Vamos lá. O Rolf. Uma espécie de astronauta, né? Ah, 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 ah. E é um cara roubado. Olha a magia dele, magia dele. Ele dá um tiro na gente. Ai, desgraçado. Ele também tem um outro golpe ali que dá um tiro também. É tipo o Yoga Flame também, mano. Ah, desgraçado. Pô, pegou. Nem eu esperava esse combo aí. Ah. Foi fácil. Vem. Passou por baixo. Que delícia. Adoro de comer. Olha o Rory dele. O Rory dele. Isso. O bicho me agarrou, cara. Ih, caraca. Come até magia, assim. O negócio é fazer um tempo certo, né? Essa sequência de soco. Come até magia. Legal. Sabia, não? E aí, estamos já chegando quase no final do jogo, né? Agora nós vamos enfrentar esse personagem bem curioso, né? É um coelhinho. Mas esse coelhinho, ele tem uma mania de meio Shang Tsung, né? Ele se transforma no personagem que a gente está jogando também. É meio Shang Tsung ele. Seria a luta contra o clone, né? A tradicional luta contra o nosso clone, que tem em quase todos os jogos de luta, né? Ele é muito chato. Ele é pequenininho. E ele escapa dos golpes com uma facilidade enorme, né? Difícil acertar ele, cara. Yakoku. Olha só, ele ficou fugindo, cara. Vai ficar difícil assim, hein? Sabia? Quanto há 10 segundos, vai embora. Tchau. Fica aí, vou ganhar no tempo. Levanta, levanta para apanhar, otário. Só assim, só apelando, cara. Bicho pequenininho, o que eu vou fazer com ele, cara? Oh! Agora você tirar um talinho de vida dele ali, ele vai ficar apelando, né? Ah, toma. Bom, já vimos que a sequência de 3 hits dela, não... Não se bem que vai pegar nele, né? Pegou. Levanta, levanta, vai. Não dá para arremessar ele não, mano. Ih, virou eu. Agora babou. Agora babou. Pô, finalzinho da luta. Ah, finalzinho da luta, cara. Ah, ganhei. Ganhei. Na sorte, golpe de sorte. Ela aceitou, maluco. Aceitou. Aquele golpe de salvador, maluco, com uma bandinha. E aí chegamos ao último chefe do game, né? Essa entidade cósmica aí. Parece até personagem de filme da Marvel, da DC, né? Cara, e mais impressionante ainda foi eu ter chegado nele sem andar nenhum, continue, né? Mas já vi que a minha sorte deve acabar agora, né? Oh! Vocês vão ver por quê. O bicho é roubado demais, cara. Só com muita sorte eu vou conseguir ganhar esse cara. Oh, 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 oh. Ah, bicho ladrão. Caracola. Ah, roubar pra ser preso, né? Pô, faltando 20 segundos, o bicho vai me ganhar, cara. Não é possível. Caraca, 8 segundos, cara. Será que eu consigo? Caraca, draw, sacanagem, maluco. Pô, ele achei que pudesse ter ganhado essa, hein? Primeira vez que eu dou draw nele. Pô, não era pra dar aquela corrida. Cara, eu puxei a bola assim também do nada também, né? Nossa! E aqui parece que a gente não tem muita noção do espaço do cenário. Não temos chão ali pra mostrar ali a distância. Ficou um pouco perdido aqui. Nossa! Ah, maluco. Eu tinha chance, maluco. Eu tinha chance de ganhar essa luta. Pô, o bicho ficou roubando, cara. Então a gente perde um pouco a noção, né? Do espaço que você pode correr, pular, andar, né? Isso. Abro, não corre. Deus do céu. Caraca! Caraca! Sabia que eu não ia ganhar ele, cara. Sabia de prima assim, né? É impossível ganhar ele. Pô, poderia ter sido a primeira vez que eu teria virado esse jogo na minha vida sem na continue, cara. Poderia ter sido, mas não foi. Eu só vejo. Não tem nem como enganar vocês, né? Porque tá ali, dá pra ver, né? Porque o jogo assim, como muitos outros jogos de luta, fica ali marcado ali a quantidade de continues, né? Ali, aquele último número ali, que tá vendo ali na minha pontuação, significa o número de continues que eu dei, né? Geralmente os jogos de luta, eles não dão pontos muito baixos assim, tipo 1, 5 pontos, né? Dão pontos mais inteiros, de 10, acima de 10, 20 pontos, né? Os copos, assim, né? Então, aquele último número ali, você já sabe que o cara deve continuar, se tiver 1, 2, 3, ali, né? Caraca, o bicho fugindo, cara! O bicho fugiu de tudo que é jeito, cara! Miserável, cara! Ladrão, cara! Sabia que esse bicho ia roubar, né? Só porque eu cheguei nele, você ainda continua, né? A máquina resolveu roubar. Isso! Ah, não! Que isso! Ah, bola não, mano! Ah, caô, mano! O bicho pega na sequência, Cara, não é possível isso, cara! É, vamos embora! Vamos ver o que vai dar agora! Ele pode querer agarrar no meio da sequência, pô! Ah, mano, ele sempre faz isso, cara! E eu sempre caio! E isso, pô! É só isso, cara! O bicho miserável! Chato, meu irmão! Vamos lá, mais um! Sei que ele fosse aceitar de cara, assim, mole! Não ia mesmo, né? Caraca, o bicho fica fugindo, maluco! Carago! Ah, caô, irmão! Isso! Vai me bater, querendo? Caraca, consegui ganhar na sorte, cara! Fiz tudo errado ali! Fiz tudo errado, mas deu certo no final! E aí, com o final do game, né? Eu vou me despedindo de vocês! Espero sinceramente, galera, que vocês tenham gostado! E se isso aconteceu, se você gostou, por favor, deixe o seu like! Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo e quer ver mais, não esqueça de se inscrever também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, tá ok? E também não esqueça de dizer que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todo mundo aí que assistiu o vídeo até aqui! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau!